Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão de GTA Online. Já vai deixando aquele likezão nervoso para fortalecer e bora que bora falar aí, galera, das novidades que chegaram na data de hoje aqui no GTA. Tá nessa atualização do dia 16 de fevereiro aí dessa semana que tá muito top. Entre as atualizações que chegaram, mano, eu vou estar falando aqui a respeito, você já viu no título, que é sobre o evento de traficantes, mano. Como é que funciona esse evento? O que eu preciso fazer? Como é que funciona? Onde está esse traficante localizado? O que eu vou ter que fazer? Na verdade, o evento de traficante é você que é o traficante, mano. E você vai ter que vender as suas drogas aí para os NPCs que vão estar localizados em alguns lugares no mapa, beleza? Como é que funciona, mano? Então, primeira coisa, vamos falar aqui a respeito desses três traficantes. São três traficantes que vão estar espalhados pelo mapa, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês os locais onde eles vão estar nessa primeira semana. Nessa primeira semana, nessa primeira semana, eles estão localizados nessas localizações, tá? Eu já fui lá, já vi eles, ó. Tô mostrando aí pra vocês. Esse é o primeiro traficante, tá? Ele vai estar ali perto ali do... perto da pista de pouso ali do... do Trevo, né? Que o pessoal fala. São dois ali próximos. Esse é o primeiro. Aí também você vai encontrar o segundo, um pouco mais pra frente da... do aeroporto do Trevo. Você vai encontrar esse segundo, tá? E o terceiro que tá mais um pouco afastado aqui dentro da cidade, aqui no sul, aqui de... de Los Santos, beleza? Beleza? Então, esses são os três traficantes que você vai estar localizando. Todo dia, eles vão querer drogas diferentes, tá? E cada traficante, ele paga um valor diferente por essa droga, beleza? Na semana de hoje, eles estão querendo maconha e ácido, beleza? Ah, mas em onde que eu acho isso aí pra estar vendendo pra eles? Bem, o ácido, você precisa ter o evento lá do ácido, né? Você precisa ter aquele caminhão de ácido lá, aquele evento, aquele esquema, né? O esquema do ácido, você precisa ter. No meu caso, o meu tá localizado bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o evento do ácido, tá? Onde você vai ter o freakshop ali, onde tem um caminhão e você vai estar com o evento produzindo, tá? A maconha, você precisa ter o evento do motoclubo com aqueles esquemas. Inclusive, eu já tô aqui no meu motoclubo. Vou entrar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa. É onde você precisa ter aí todos os serviços, digamos assim, né? Deste evento aqui do motoclubo. Que são os que tem a máquina de dinheiro, né? Que tem o dinheiro falso, que tem a droga, tá? Tudo isso aqui dentro do motoclubo. Deixa eu chegar aqui no meu escritório. Ah, não. Tá aqui do outro lado. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Aqui são os esquemas do motoclubo. E nesse esquema aqui é onde tem as drogas pra você vender, tá? Então, você precisa ter esses esquemas ativos pra você estar produzindo a droga que eles vão estar pedindo, beleza? Vamos acessar aqui, ó, o meu laptop, tá? No caso, na data de hoje, eles estão pedindo o quê? É maconha, plantação de maconha, tá? Então, você precisa ter esse serviço aqui funcionando, beleza? Eu ativei o meu agora, só que ainda não chegou o estoque. Então, ainda não consegui vender pra ele, tá? Do metafetamina, né? Cocaína, tá? São essas três aqui as principais. Meta, maconha e coca. E o ácido, que é aquele outro evento lá, beleza? Então, você tem que ter esses eventos aqui funcionando. Eu vou até reativar aqui os meus novamente, tá? Eu tenho que ir lá nos locais pra reativar eles, porque o meu tá tudo desativado, beleza? Você vai poder aí vender pros traficantes, pros drogados ali, né, mano? Os trens, tá? Beleza? Então, é bem simples, bem fácil. Quanto que eles pagam? Bem, varia muito. Eles variam os valores, mas vai dar na casa aí dos 125 mil no dia, quando você terminar de vender tudo pra eles, beleza? Quando você chegar nas proximidades do local, onde tá os traficantes, já vai aparecer ali no mapa o localzinho deles, tá? E aí é só você ir lá perto deles, chegar e falar com eles pra você vender. Por exemplo, vou aqui nesse aqui. Ele tá escondidinho aqui atrás, aqui, ó. Tá? Esse aqui que eu mostrei agora há pouco no começo do vídeo. Essa aqui é a localização de um deles, ó. Tá ali ele, tá? Vamos lá falar com ele, ó. Você chega perto dele aqui. Pra chegar aí, parça, beleza? E aí você vai vender aqui o produto pra ele. No caso, na data de hoje, ele tava pedindo o quê, ó? 10 ácido, tá? Que eu já vendi pra ele. Tá ali 10 barra 10. E vai tá pedindo também maconha, 10 maconhas, tá? E vai pedir esses outros aqui, tá? Só que como eu não tenho meta o suficiente, ó, lá aparece a notificação, eu não tenho meta o suficiente pra vender e também não tenho cocaína suficiente. Então, eu preciso ter isso tudo aqui funcionando pra eu poder vender pra ele, beleza? Senão, não tem como eu vender. Minha produção lá tá começando agora, então eu tenho que esperar produzir tudo pra poder vir aqui e vender pra ele, pra vocês terem produto, beleza? É assim que funciona, galera, o evento aí dos traficantes. Muito bacana, bem legal. É uma forma nova aí que a Rockstar colocou aí pra você tá jogando mais o jogo. Claro, né, mano? Tem umas missões bem bacanas aí, beleza? Então, esse é o vídeo, galera. Espero que tenha sonado a dúvida de vocês. Deixa aquele likezão aí pra fortalecer, beleza? Se inscreve no canal, ativa a notificação pra você não perder a próxima localização na data de amanhã, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Eu sou o Mafão, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, tô indo, mano. Fui, vou esperar meu esquema encher lá pra poder vir vender aqui pros caras, mano. É isso, valeu. Fui. Fui, ó! Fui, ó! Fui. Fui. Tchau.